Bom dia! Começando hoje um vlog do Matheu, hoje a gente tá aqui, a gente tava em Rio Preto, que pra quem não sabe é minha cidade de Natal, aí a gente tá indo até Olímpia, que fica aqui bem pertinho, os 35 minutos, a gente vai até o Hotbit, já tem vídeo no canal mostrando um pouco de como é, mas hoje a gente vai mostrar o Hotbit pra crianças, o Enzo vai mostrar pra vocês, falou aí pra galera Enzo? Minha mãe tá aqui, a Mi tá aqui, e o Matheu tá aqui, e tem mais crianças ainda que a gente vai pegar ali em Olímpia, então vamos lá! Daí a gente vai parar aqui pra tomar um café da manhã, no Hotel Doce e Doce tem um vídeo no canal fazendo um tour aqui pelo hotel, então fica de indicação pra quem for vir pra Olímpia, eu vou deixar o card aqui em cima ou o link aqui embaixo Tchau! E aí, agora o Enzo vai descer! Vai lá hein! Escolhe um, qual que você quiser! Ai, 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 ai! Matheu! Olha a mamãe! Filhinho! Ah, ai! Ah! Kiki kiki! Ah! Ah! Lá! Pici! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí, como que tá? É super divertido pra aqui, viu? E aí, como que tá? 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 E aí, como que tá?